Olá pessoal, aqui quem fala é o Virgílio. Eu espero que estejam todas e todos bem. E na aula de hoje, então, a gente vai prosseguir com nossos conteúdos de animação 2D digital, agora para tratar de animação de recorte digital. Até a aula passada, a gente trabalhou com a animação tradigital, aquela que a gente faz novos desenhos quadro a quadro, utilizando aqui a ferramenta vetorial, mas aqui nós vamos tratar das ferramentas de recorte 2D vetorial, ou cutout animation, que é um tipo de animação muito utilizado especialmente para séries animadas, que precisam de rapidez na produção e de grandes volumes de animação. Então, em uma série animada, a gente precisa, não é incomum se criar um episódio por semana. E para que isso seja possível, a etapa de pré-produção vai ser muito mais longa do que para um projeto de animação de desenho animado. Isso se dá porque os personagens, eles precisam ser planejados e devem ser criados controles, aquilo que a gente chama de rig, para controlar esses personagens. Porque uma vez desenhados, uma vez criados esses personagens, eles podem ser reaproveitados em todos os episódios. Então, aqui a gente vai ver um exemplo que eu usei o Rick, da série Rick & Morty, para demonstrar esse processo. Esse assunto de recorte digital não vai se esgotar nessa aula. A gente vai ter mais de uma aula sobre o assunto e eu vou compartimentar os tópicos para que a gente possa ver em mais detalhe a produção. Mas então, a gente vai ver como fazer o uso de referências, como a gente pode planejar essas peças. A gente deve pensar nos recortes, nas substituições. A gente vai ver como isso aqui funciona. Como a gente vai utilizar máscaras para que elas possam permitir transformações como olhos e pálpebras. A gente vai ver isso aqui logo em seguida. A gente também vai ver como funcionam os modificadores no Blender, que são elementos que modificam as formas desenhadas. Então, quem já fez 3D 1 comigo ou 3D 2, quem já tem os conhecimentos de animação 3D digital, já sabe que os modificadores servem para alterar a forma de malhas 3D. E no Blender, esses modificadores também podem ser aplicados para modificar os desenhos. E esse conjunto de planejamento de objetos de deformação, deformadores, esse conjunto de objetos compõem aquilo que a gente chama de RIG. RIG, em uma visão muito resumida, é o conjunto de aparatos utilizados para movimentar o nosso personagem. Lembrando aqui, por exemplo, um caso que eu sempre cito é sobre a indústria naval. Na tecnologia naval, aquele conjunto de roldanas e cordas e mastros, por exemplo, que se usa para içar uma vela, aquilo lá é o RIG da vela. São os aparatos que, ao serem movimentados, promovem o içamento daquela vela. Então, isso é o RIG. Então, esse conjunto equivalente de elementos vai ser utilizado em animação digital para movimentar os desenhos. De modo que a gente consiga, uma vez criado o personagem, movê-lo com mais rapidez. E, por fim, esse processo de animação, de movimentação, é a animação vetorial. Aqui, os desenhos não serão criados quadro a quadro. O movimento, a ilusão de movimento, ela não se dará pela sequência de desenhos, mas pela movimentação desse RIG que, por sua vez, movimenta os desenhos. Então, vamos abrir aqui o Blender para que a gente veja o personagem já criado. Eu tenho aqui um cenário que eu baixei da internet. Eu vou deixar o link na descrição. Foi desse link onde eu baixei todas as referências. Eu vou mostrá-las para vocês aqui. Então, vocês vão poder utilizá-las também, caso vocês queiram fazer um personagem como esse. Mas, aqui, eu tenho, por exemplo, a possibilidade de mover esse personagem, pegar aqui a parte de trás aqui do jaleco dele e movimentar. Eu posso mover a perna separadamente ou trazer o joelho para cá. Posso fazer as movimentações básicas aqui do personagem. E, além de tudo, através da substituição, é possível girar esse personagem. Então, aqui, eu realizo um truque de RIG que a gente tem a ilusão de que esse personagem está girando a cabeça. Quando, na verdade, ele é um personagem bidimensional e que eu estou apenas fazendo a substituição e a movimentação de desenhos. Então, através dessa técnica de substituição, a gente pode, por exemplo, controlar a boca dele. Então, eu tenho aqui um controle para a boca que eu consigo reposicionar ela aqui no rosto dele. Mas, eu também posso substituir e trocar essas bocas aqui por desenhos já pré-determinados. Então, eu posso pegar a boca, posso movimentar os olhos. E, aqui, a gente vê o uso de máscaras em que eu restrinjo o espaço onde essas pupilas serão vistas. Aqui, para dentro do globo ocular. Além disso, a gente pode movimentar as pálpebras da mesma forma, em que a gente também pode mudar a forma dessas pálpebras. Deixa eu voltar para cá, porque a gente... Aqui, eu tive um problema no RIG que eu vou consertar. Mas, a gente pode mudar a forma dessas pálpebras e movimentá-las, assim como a gente também pode movimentar. Mudar a forma da sobrancelha e movimentá-la. Algo semelhante, eu também coloquei no controle das mãos. Então, a gente tem aqui os controles, que são os ossos que permitem a gente movimentar os braços. E eu tenho aqui várias versões da mão que a gente pode substituir. É claro que aqui, eu desenhei apenas sete versões de cada mão, mas a gente pode fazer muitas mais a partir das necessidades da série. Então, a gente pode fazer essa movimentação aqui. E eu posso, inclusive, então, tentar fazer com que esse personagem vire para o lado. Então, a gente... O mesmo truque que eu fiz na cabeça, eu também faço aqui no corpo. Eu posso fazer com que ele vire um pouquinho para cá. E... Assim... Para os pés também. Que a gente pode, então, por exemplo, fazer com que ele caminhe de um lado para o outro. Então, eu trago o joelho para cá e eu posso, então... Mover as pernas dele, o... O jaleco e assim por diante. Então, esse tipo de animação aqui, vocês estão vendo que eu não estou redesenhando o personagem. Eu estou apenas movimentando ele aqui pelos bones. E eu posso, por exemplo, selecionar todos e salvar um keyframe para posição e rotação. E... Deixa eu entrar aqui no modo Dope Sheet. Que nós veremos aqui, então, um keyframe salvo para cada um desses controles. Que eu nomeei de acordo aqui com a região que ele movimenta. E eu não vou fazer uma ótima animação aqui, mas eu vou apenas demonstrar como a interpolação pode ocorrer. Então... Se eu venho aqui e salvo de novo, a gente tem aqui o Rick se movimentando de um lado para o outro. Então, a gente tem aqui a... Essa animação que ela é, então, uma animação desses recortes que a gente está fazendo aqui para... Controlar o corpo do personagem. Para que ele se comporte como se ele fosse desenhado quadro a quadro. Certo? Então, agora eu vou demonstrar os princípios por trás da construção desse personagem. Eu vou, então, selecionar todos os bones para que eu veja aqui os keyframes salvos. Vou selecionar todos os keyframes e vou apagá-los. Vou voltar aqui para o meu frame 1 e vou pressionar Alt G, Alt R e Alt S para eu redefinir a posição, rotação e escala desses controles. Eu tenho aqui, inclusive, um controle geral que eu chamei apenas de Rick, que ele movimenta o personagem inteiro para eu reposicioná-lo aqui na minha cena. Eu vou só redefinir aqui a rotação e a boca e a sobrancelha original dele. As mãos já estão corretas, falta o corpo e os pés. Então, esse aqui eu volto para cá e agora está tudo certo. Inclusive, salvar a minha cena. Lembrando que eu vou deixar esse arquivo disponível no Moodle para que vocês possam navegar por ele e tentar compreender mais, caso haja dúvidas, sobre o processo de construção. Eu vou ocultar aqui esse cenário, que ele também é uma imagem que eu obtive do site que eu vou compartilhar com vocês. E eu utilizei várias referências do site. Eu tenho aqui um guia para um model sheet para o desenho do Rick. Então, eu utilizei isso aqui como referência para o desenho do corpo. Eu tenho aqui uma referência também para as expressões faciais, que foi a parte delas que eu desenhei as bocas, por exemplo. Uma outra referência das mãos do Rick and Morty. Então, eu utilizei essas referências para fazer alguns desenhos. Nós temos algumas referências de poses de personagem, que essas eu ainda não utilizei, mas elas podem ser úteis para o processo de animação. E, por fim, nós temos um último guia aqui, que são os faça e não faça dos desenhos. Então, dicas para desenhar o nariz, o cabelo e tudo mais, são instruções dadas aqui para o desenho do Rick. Todas essas imagens foram criadas lá, foram obtidas do site que eu vou compartilhar com vocês. E aqui nós temos, então, a construção do Rick, que ele é feito de vários desenhos. Então, lembrando que um desenho do Grease Pencil, a gente entra aqui, já estou no Object Mode, eu pressiono Shift A, venho aqui e crio um Grease Pencil e escolho Stroke. Isso aqui, ele permite, então, a gente já ter algumas definições, como, por exemplo, camadas de linhas e cores e alguns materiais. Foi assim que eu criei o meu primeiro objeto. Eu vou apagá-lo aqui, porque antes de tentar refazer uma peça, eu vou agora mostrar a divisão disso aqui, o meu planejamento. Nesse planejamento, eu tenho, então, a separação de um desenho do cabelo, os olhos são um desenho separado, sobrancelha é outro objeto separado e assim por diante. Eu nomeei todos esses objetos como Rick e a parte do corpo. Então, nós temos o Rick Boca, que ele é um desenho do Grease Pencil. Eu vou pressionar a tecla barra para que a gente possa ver esse desenho unicamente. Então, a gente isola esse desenho. Esse aqui é o atalho do Blender para a gente isolar o objeto selecionado. E quando eu seleciono, por exemplo, o desenho da boca e venho aqui no modo desenho, a gente pode ver, inclusive, alterar aqui para o modo Grease Pencil, que nós temos vários desenhos dessa boca. Eles não estão visíveis aqui, porque eu estou usando um modificador que é utilizado pelo meu Rick. Então, daí, a linha do tempo desse desenho, ela deixa de valer para a minha linha do tempo geral. Ela passa a ser controlada pelo meu Rick. Mas se eu entrar no Edit Mode desse desenho, a gente vai ver as diferentes bocas que eu desenhei. Então, eu tenho aqui várias bocas, eu tenho os dentes aqui, inclusive, funcionando com máscaras. E eu tenho, além de tudo, uma cor da pele, da pele do Rick, utilizada aqui para fazer com que não haja vazamentos entre as formas. Então, eu tenho aqui vários desenhos. E esses desenhos são controlados. Eu vou sair da visão única. Eu tenho aqui, quando eu venho no modo objeto e seleciono o osso da boca. Esse aqui é um osso. Eu criei para esse osso uma propriedade que eu chamei de boca. Então, ao selecionar o osso, eu tenho aqui na aba de osso, dentro da janela de propriedades, eu tenho a possibilidade de criar propriedades personalizadas para esse osso. Se eu clicar em Add, olha só, eu crio novas propriedades que elas aparecem aqui no meu menu de propriedades. Então, eu posso editar ou remover uma propriedade aqui, chama-se aqui de bacana, por exemplo. Então, eu tenho uma propriedade chamada bacana. E essa propriedade boca, eu fiz com que ela tivesse um valor de 1 até 17, um valor inteiro de 1 até 17, porque esse desenho tem, esse objeto tem 17 posições. Então, ao se criar essa propriedade, e a gente vai ver, eu só estou fazendo uma visão geral, gente, não se preocupe. Ao se selecionar esse bone e eu tenho uma propriedade que vai de 1 a 17, eu atribuí esse valor do bone para o frame a ser visto daquele desenho. Então, por exemplo, se eu coloco o valor de 17 aqui, eu vejo o equivalente ao frame 17 desse desenho. É por isso que se eu der play aqui, a gente não vê ele mudar de posição, porque eu tenho, para esse objeto, eu tenho um modificador aqui que ele se chama Time Offset, que é o deslocamento de tempo. E que aqui, eu tenho esse campo que mostra qual frame vai ser mostrado. Então, nesse caso aqui, ele está mostrando o frame 13. E ele está roxinho aqui, porque essa aqui é a maneira do Blender nos dizer que eu não consigo alterar essa propriedade aqui manualmente. Eu venho aqui, se eu tentar alterar, ele vai me dar uma mensagem de erro aqui. Eu não posso editar esse número que tem um driver. E um driver é uma propriedade do Blender que faz isso que o nome diz. O driver seria condutor ou motorista. Então, o driver ou o condutor, ele é uma propriedade que conduz outra propriedade. E é exatamente isso que nós fizemos. Ao criar uma propriedade chamada boca, para esse osso boca, eu tenho aqui essa propriedade que vai de 1 a 17, que eu estou usando para conduzir a propriedade This Time Offset. Então, aqui o que ele está fazendo é mostrando o frame 12. Agora, se eu entrar no Edit Mode aqui, se eu vier aqui no frame 12, a gente vai ver que é exatamente esse desenho. Então, a mesma coisa ocorre aqui se eu quiser fazer aquela mudança de... fazer ele girar para um lado e para o outro. Olha só. Eu tenho aqui, para o cabelo do personagem, por exemplo, 3 posições. Eu tenho o cabelo aqui, no centro e para o outro lado. E, da mesma forma, eu tenho um modificador Time Offset aplicado aqui ao objeto cabelos do Rick. Porque, agora, eu tenho, então, uma propriedade personalizada, criada aqui para o osso da cabeça, chamado girar. E ele vai de 1 até 3, que são os frames desenhados aqui para a cabeça, tanto para o cabelo, quanto para as orelhas, por exemplo, Rick, como aqui para o jaleco dele. Então, no jaleco, a gente tem a mesma coisa. A gente tem aqui o frame 1, frame 2 e frame 3, sendo que o frame 2 é o frame que ele está virado para frente, o 1 ele virado para a direita dele, e o 2, o 3 virado para a esquerda dele. Para fazer isso aqui, então, a gente precisa de uma certa dose de planejamento, porque eu tenho aqui, várias vezes, o mesmo processo realizado para objetos diferentes. A gente usa essa propriedade Time Offset para fazer a substituição de desenhos. Então, aqui para o pé eu tenho a mesma coisa. Eu tenho 5 desenhos para o pé. Se eu selecionar o objeto do desenho do pé, nós temos aqui 5 keyframes feitos para ele. E, além disso, então, faltam apenas um, alguma coisa para a gente ver, de modo geral, como foram criados os controles desse personagem. Nós temos aqui alguns objetos que compõem o Rick, que não são substituíveis. Por exemplo, o braço. O braço, como ele é um cilindro, a gente não teria por que mudar a posição dele ou criar outros desenhos. Assim como as pernas. Então, para esses desenhos, nós criamos apenas a possibilidade de serem deformados pelo Rick. E essa deformação, ela ocorre por meio de um intermediário, que é esse objeto aqui chamado Let's. O objeto Let's, ele é um grid de pontos. Que eu posso selecionar um ponto dele aqui, ó. E essa malha de pontos, ela deforma o nosso desenho. Daí, essa malha, esse grid, ele é, por sua vez, deformado por esses... Esses palitos que eu estou selecionando aqui, ó. Que são o RIG, né? Que são o objeto Armature. E o objeto Armature, ele... Para quem ainda não conhece, não passou por animação 3D1, ele é um tipo de objeto que ele não é visível, Assim como esse objeto, do tipo Let's, ele não é um objeto visível na hora que a gente renderiza a nossa animação. Mas ele é utilizado com o propósito de deformar outros objetos. O objeto Let's, ele é bom para fazer essas deformações aqui. E o objeto Armature, que seria o equivalente a uma armação de stop motion, O objeto Armature, ele é composto por ossos. E esses ossos, então, por sua vez, a gente cria uma estrutura de ossos, Que eu vou entrar, então, no Edit Mode desse RIG, E eu vou mudar a visualização dele aqui, ó. Para a visualização em octahedro. Nós temos, então, um conjunto de elementos que a gente usa para movimentar o nosso personagem. Então, eu tenho aqui um controle para o peito, outro para a barriga, outro para o quadril. E nós temos aqui uma hierarquia invertida, né? Uma cinemática inversa, que a gente também vai ver, posteriormente, em outro vídeo, como que ela funciona. Mas ela permite a gente movimentar, por exemplo, ao segurar o pé e mover, a gente movimenta o resto da perna. E aqui a gente tem a cinemática direta, em que a gente, para mover o braço, Então, a gente precisa, primeiro, mover a parte de cima, depois o antebraço e, por último, a mão. Essa construção aqui, então, ela é o básico para a gente fazer essa atribuição de controles para o nosso personagem. E um RIG, ele tem opções de visualização. Então, a visualização padrão é esse octahedro, mas eu selecionei aqui como wire. Aqui ele fica mais fininho, ele não muda em absolutamente nada a função dele, apenas fica mais fácil de a gente ver aqui o nosso desenho por baixo. Além disso, para cada um desses ossos, eu atribuí um nome. A gente atribui nomes para os objetos, assim, para os ossos também. E eu criei, então, os nomes desses ossos para serem aqui equivalentes à região a ser movimentada. Então, eu tenho o braço.left, que a gente habilita aqui, a visualização dos nomes. Então, eu tenho o braço.left e o braço.r, de right. Que isso aqui é um, embora eu preferisse colocar em português, braço esquerdo e braço direito, isso aqui é porque o Blender, ele tem algumas funções que conseguem separar o lado esquerdo do lado direito através desse sufixo. Então, quando a gente coloca um nome .left, .l e o mesmo nome .r, o Blender, ele vai saber diferenciar esses dois lados e identificar que um se trata do lado esquerdo e o outro se trata do lado direito. Então, já fiz aqui uma visão geral sobre essa forma. E agora eu vou demonstrar como a gente vai criar algumas dessas formas, tá? Porque eu não vou passar pelo desenho de todo o RIC, tá? Eu vou passar por algumas partes especiais para que a gente consiga ver como fazer o restante. Porque o processo, ele vai ser bastante repetitivo, tá? Lembrando, aquilo que eu falei no começo da aula, que o processo de, a etapa de pré-produção para uma animação de recorte, ela é muito mais longa. Porque é nessa etapa de pré-produção que a gente faz esse planejamento, a criação desse RIC e a definição dessas peças. Então, isso aqui pode demorar, sim, um tempo razoável para que vocês possam construir. E para os propósitos da disciplina, não é requerido que vocês façam um RIC igual o meu, tá? Vocês podem fazer RICs mais simples e eu vou deixar isso aqui como referência para que vocês possam estudá-lo. Então, eu vou abrir um novo arquivo aqui. Um novo arquivo de animação 2D. Eu vou salvar esse arquivo e eu tenho aqui já aquilo que a gente já viu, que é uma cena de desenho que a gente já pode começar a desenhar. Só que antes de começar a desenhar, eu vou, primeiro, vou só renomear esse objeto aqui para RIC, depois eu vou dar um outro nome ainda para ele. Mas eu vou sair do modo de desenho, pressionando TAB, e vou importar aqui para a minha cena alguns objetos que vão me servir de referência. Porque eu não vou começar a desenhar aqui sem saber exatamente o quê. Então, eu posso pressionar SHIFT A, se eu estiver aqui no Object Mode, claro. Se eu estiver no Object Mode, eu posso pressionar SHIFT A. E agora, eu posso acrescentar aqui uma imagem de referência. E essa imagem de referência, eu vou navegar até a minha pasta de trabalho. E eu tenho aqui algumas imagens que eu posso visualizá-las. Eu tenho aqui o cenário, eu tenho as poses e o corpo. Eu vou selecionar o corpo do RIC, que ele vai ter aqui, então, esse objeto. Eu posso movimentá-lo, posso pressionar S para redimensioná-lo e assim por diante. Então, eu vou pressionar S e G para deixá-lo aqui. E com o botão do meio, eu navego aqui pela cena 3D e vou trazer ele um pouquinho para trás aqui na minha cena tridimensional. Eu vou puxar ele um pouquinho para trás aqui, porque o meu desenho, ele vai ficar aqui, olha só. Quando eu seleciono o objeto do desenho, ele está aqui na origem da cena. E eu não quero que esses dois objetos se sobreponham. Então, por isso, eu trouxe esse aqui um pouquinho para trás. Vou voltar aqui para a minha visão da câmera. E agora aqui, vou selecionar novamente o objeto RIC e vou entrar, Ctrl-Tab, no modo de desenho. Porque ao entrar no modo de desenho, então, nós temos as primeiras coisas a se planejar. Por exemplo, nós precisamos planejar as cores e os traços e os materiais desse personagem. Aqui, nós já temos uma indicação que as linhas de personagem têm 6 pixels. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou desabilitar a minha pressão da caneta e vou mudar o raio aqui para 6 pixels. E a minha opacidade, eu vou colocar em 100% e vou desabilitar também a pressão da caneta. Porque agora, eu tenho aqui esse traçado de 6 pixels, que ele vai ser consistente na minha cena. Então, eu pressiono X para apagar o meu keyframe. E agora, eu vou desenhar, por exemplo, o rosto do RIC. Só que, antes de eu começar a desenhar, eu preciso definir, então, as cores desse personagem. Eu vou criar os materiais para ele. Então, eu venho aqui na aba de materiais e vou apagar alguns materiais. Eu vou começar com esse primeiro aqui, que eu vou chamar de linha. Que é uma linha preta. Eu suponho que essa linha seja preta. Talvez não seja, mas eu vou manter ela preta. E vou criar outros materiais. Então, eu crio um segundo material. Clico em novo. E aqui, eu vou chamar esse material de cabelo. E as propriedades desse material serão as seguintes. Eu vou desabilitar a linha. E vou ligar o preenchimento. E a cor desse preenchimento, eu vou clicar sobre essa cor e usar o conta-gotas para pegar essa cor azul aqui. É mais fácil. Então, eu já posso ter aqui um material para o cabelo. E vou repetir esse processo para todas as cores que compõem o RIC. Então, esse aqui eu vou chamá-lo de já leco frente. Que também não vai ter linha. Vai ter apenas preenchimento. E vai ser essa cor aqui, que eu não sei se é branco. Talvez, olha, ela é quase branca. Ela não é 100% branca. Então, eu vou repetir esse processo várias vezes, como a pele do RIC. E assim por diante. Eu não vou fazer todos os materiais aqui agora, porque vocês já compreenderam qual é o processo. Eu vou utilizar apenas aqui os para fazer o jaleco e a camiseta e o rosto do RIC. Então, aqui eu tenho a pele. Eu vou criar mais um para chamar de branco olhos. A sobrancelha dele tem a mesma cor do cabelo. Então, isso aqui está mais fácil. Eu peguei o jaleco e vou pegar a camiseta. Então, venho aqui e crio o material para a camiseta. Faço a mesma coisa. E agora eu posso começar a desenhar. Eu estou aqui com um objeto RIC. Eu vou chamar esse aqui, esse objeto de RIC, cabeça. Porque a primeira coisa que eu vou fazer, então, é desenhar esse objeto aqui da cabeça. Então, eu seleciono o meu material da linha. Venho aqui na aba Object Data para que eu veja as camadas que já existem. Então, eu tenho aqui uma camada de linhas e uma de preenchimentos. Isso aqui vai me bastar por enquanto. Mas a gente vai ver como precisaremos de outras camadas para outros objetos. E vou agora começar a desenhar. Lembrando que eu posso fazer vários tipos de desenho. Eu posso vir aqui, só que eu tenho dificuldade para fazer esse desenho. Então, eu posso vir aqui e escolher um círculo. Eu venho aqui e clico e arrasto e tento modificar essas pontas. E vejam aqui que há essa bolinha amarela que permite a gente editar essa forma para deixar mais ou menos parecida com o nosso objetivo final. Pressiono Enter para confirmar. E agora, eu vou pressionar Ctrl Tab e entrar no modo de escultura. Porque nós temos aqui a ferramenta Push, que eu aumento o pincel com F. E eu posso agora clicar e arrastar sobre esse meu desenho de modo a torná-lo mais parecido com a minha referência. Uma vez que eu estiver satisfeito com isso aqui, agora eu posso pressionar Ctrl Tab novamente e voltar para a ferramenta de desenho, que eu vou selecionar aqui a ferramenta de preenchimento. Vocês podem ver aqui que o atalho para ela, eu posso pressionar Shift e Espaço. E eu tenho aqui as mesmas ferramentas, sem que eu precise trazer o mouse para cá. E agora, na ferramenta de preenchimento, eu venho para a camada de preenchimento, seleciono o material da pele e clico aqui. E isso vai fazer com que essa forma seja preenchida. Eu posso, inclusive, ocultar tanto o material, tá? Então, daí, com isso, eu ocultaria todas as instâncias desse material aplicadas na minha cena, como eu posso vir aqui e ocultar essa camada de preenchimentos para eu ver o restante. Então, eu vou me dar por satisfeito aqui, ó. Eu vou manter essa camada desativada só, provisoriamente. E eu tenho aqui o objeto Rick Cabeça pronto. E eu vou separá-lo dos outros objetos, porque eu quero criar essa diferença. Eu quero tornar as expressões dele animáveis facilmente. Então, eu vou criar um objeto aqui para a sobrancelha, um para os olhos, para o nariz, para a boca, para as orelhas e para o cabelo. Então, esse processo vai ser repetido várias vezes. Eu vou, então, agora, para aproveitar esse meu primeiro objeto. E daí, a dica, tá? Para esse primeiro objeto, criem todos os materiais que vocês vão precisar. Porque agora, basta a gente duplicar esse objeto. Então, eu vou entrar no modo objeto, pressionar Shift D, porque eu dupliquei esse objeto. Eu pressiono Esc para manter ele no lugar, porque agora eu vou renomear isso aqui para Rick Cabelo, por exemplo. E agora, eu posso voltar para o modo de desenho. Uma vez no modo de desenho, eu pressiono X para apagar o desenho atual. E, se vocês verem aqui, se eu ocultar o desenho da cabeça, agora, eu estou aqui no desenho do cabelo e não tem nada. Isso me permite, agora, selecionar aqui o material, que ele já está aqui. Como eu dupliquei um objeto que já tinha os materiais criados, olha só. Então, isso aqui já facilita a minha vida. Porque agora, eu venho aqui e posso selecionar, por exemplo, essa ferramenta aqui de desenho Polyline. Agora, eu posso desenhar ela aqui, na minha vista. Ele não está visível, por quê? Vamos ver. Ah, eu estou na camada de preenchimentos. Tenho que vir aqui, se eu habilitar aquilo, inclusive, vai ficar visível. Eu vou apagar tudo, venho para a camada das linhas e agora, sim, eu consigo fazer essa linha. Então, agora, eu vou só fazer esse desenho aqui, basicamente. Porque, depois que eu terminar, eu vou refinar as formas. Então, eu venho rapidinho aqui, faço tudo isso. Inclusive, eu fecho aqui e pressiono Enter. Enter, que agora eu terminei meu desenho. Ctrl Tab, eu vou lá para o modo de escultura e vou ajustar isso aqui, para que a gente tenha um desenho mais parecido com a referência. Então, a gente não precisa se preocupar muito em fazer logo de primeira o desenho perfeito. Porque daí, agora, eu posso utilizar essa opção da escultura digital aqui, para corrigir partes do meu desenho. Então, vamos supor que eu estou satisfeito, tá? Eu vou fazer ele razoavelmente próximo aqui da minha referência. E agora, eu venho aqui e seleciono a cor do cabelo. Volto lá com Ctrl Tab para a ferramenta de desenho. Shift e espaço. Eu venho aqui para a ferramenta de preenchimento. E escolho a camada de preenchimento. E preencho. Agora, se eu ligar o objeto da cabeça, nós teremos esses dois objetos que eu vou agora só precisar trazer o cabelo dele. Olha só, eles estão sobrepostos. Por isso que a gente não viu. Então, agora eu posso vir aqui no modo de objeto. E eu posso trazer esse objeto um pouquinho para trás. Então, eu venho aqui e trago ele um pouquinho para trás. Se eu segurar Shift, ao fazer isso, a minha transformação fica mais suave. Então, eu trago o cabelo do Rick só um pouquinho aqui para trás, para eles não ficarem sobrepostos. Eu volto aqui para a cabeça e eu posso, inclusive, ligar a camada de preenchimento que nós já temos aqui, então. Essa primeira parte. Eu posso, então, fazer essas outras partes. Eu vou ocultar o cabelo, vou pegar a própria cabeça e vou fazer a mesma coisa para os olhos. Então, eu vou, estou aqui no modo de objeto, Shift D, eu duplico esse objeto. Vou ocultar o meu objeto original e vou renomear isso aqui para Rick Olhos. E esse aqui vai ser um pouquinho diferente. A gente vai precisar de outras camadas. A gente vai usar algumas máscaras para o funcionamento delas. Então, aqui, uma vez que estou no objeto Olhos, eu venho para o modo de desenho, pressiono X para apagar esse desenho e vou lá criar um olho. Venho para a camada de linhas, seleciono o material da linha e, com a ferramenta Círculo, eu venho aqui e vou tentar criar algo parecido com um olho. Pressiono Enter. E para criar outro, eu posso entrar no Edit Mode, selecionar tudo isso aqui. Olha só, se eu ver aqui, a gente vê que esse desenho é composto de vários pontinhos, vários vértices. Eu pressiono A para selecionar tudo e vou duplicar agora o desenho. Vejam que eu estou no Edit Mode. Quando eu estou no Object Mode, ou no modo objeto, o botão Shift D duplica o objeto. Então, eu tenho aqui o Rick Olhos e Rick Olhos .001. Se eu pressionar X para apagar no Object Mode, eu apago o desenho. Agora, então, se eu entrar no Edit Mode, selecionar alguns pontos e pressionar Shift D, eu duplico esses pontos. Eu estou trazendo esse olho para cá, seguro Shift para a transformação ser mais suave. E vejam que eu estou no mesmo objeto. Eu não criei um novo objeto, eu criei apenas uma nova forma para esse objeto. Então, eu já tenho aqui o segundo olho dele. Para fazer o preenchimento, eu posso selecionar aqui o material dos brancos dos olhos. Venho, seleciono a camada de preenchimento e no modo de desenho, eu seleciono aqui a ferramenta de preenchimento. E clico nesses dois aqui. Legal. Só que a gente vai precisar fazer pálpebras e as pupilas. Então, a gente vai precisar criar outras camadas aqui. Eu vou criar uma camada para as pálpebras e outra camada para as pupilas. Eu vou chamar essa de cima de pálpebras e essa de baixo de pupilas, porque a ordem dessas camadas é importante. As pálpebras se sobreporão às pupilas. Então, elas precisam ficar em cima. A gente vai ver o que acontece se não ficarem. Mas, então, eu vou ocultar, por enquanto, a camada de preenchimentos, porque aqui na camada das pupilas eu vou só desenhá-las. E a gente, não sei se todo mundo acompanha o Rick and Morty, as pupilas deles são bem rascunhadas. Então, é como se fosse uma estrela aqui. As pupilas deles são mais ou menos assim. Então, eu desenhei essas duas pupilas. Elas têm essa forma esquisita, que eu acho que é para dar um desconforto na gente mesmo. Então, eu faço isso aqui. E agora, lembrando que eu estou aqui na camada de pupilas. E eu vou criar uma máscara para essas pupilas. Porque agora eu vou fazer o seguinte. Vejam que, assim como no Krita, a gente tem uma opção aqui para habilitar a máscara. É essa a opção aqui. Só que, nessa nova versão, eu estou utilizando aqui o Blender 2.91. Além de ligar aqui a máscara, o Blender vai funcionar de uma maneira um pouco diferente do Krita. A gente liga a opção de máscara, mas agora a gente diz qual camada vai ser utilizada como máscara. O que é mais flexível que o Krita. Porque agora a gente usa essa camada aqui, que é o Branco dos Olhos. Vou renomear isso aqui de Branco dos Olhos. A gente utiliza essa camada aqui como os limites para as pupilas. Então, ao selecionar a camada de pupilas, eu marquei aqui a opção de máscara. E aqui, logo abaixo, ao ativar ele e ativa essa parte aqui, eu vou acrescentar a camada. Ao clicar no Mais, eu vou escolher qual camada eu vou utilizar como máscara. Eu vou utilizar o Branco dos Olhos. Porque agora, vejam só, se eu entrar aqui no Edit Mode, eu vou selecionar essas duas pupilas. E eu trouxe elas para cá. Quando eu voltar para o modo de desenho... Eu tenho que ligar o Branco dos Olhos, né? Senão ele não vai funcionar. Então, agora, ao ligar a camada do Branco dos Olhos, vejam que as pupilas estão lá. E elas vão ficar restritas aqui aos limites definidos pela camada Branco dos Olhos. Então, isso aqui nós utilizaremos, posteriormente, a gente vai criar um controle externo para movimentar essas pupilas. E, pelo fato delas terem aqui a máscara, elas vão ficar sempre confinadas nos limites definidos pela camada Branco dos Olhos. E a gente vai fazer algo semelhante aqui com as pálpebras. Para simplificar o processo, eu não vou criar as pálpebras em duas camadas, uma de linhas e uma de preenchimentos. Eu vou utilizar a mesma camada. Então, eu vou nessa camada das pálpebras. Eu posso, inclusive, travar as outras. Se eu clicar e arrastar aqui, para não correr o risco de desenhar uma camada indesejável. Eu vou selecionar aqui um retângulo e vou fazer um retângulo desse tamanho aqui. Vou deixá-lo aqui, mais ou menos, na largura dos olhos. E vou pressionar Enter. E vou selecionar a camada pele, o material pele e vou... Clicar aqui para preencher. Vai dar errado, porque eu vou já demonstrar por quê. Ao clicar para preencher, ele vai levar em consideração a forma dos olhos. Então, eu vou fazer Ctrl Z. Eu vou ocultar brevemente aqui essas outras camadas para que eu possa preencher aqui. E agora sim, eu retomo as outras camadas. E aqui com as pálpebras, eu vou fazer a mesma coisa de ligar a máscara e acrescentar a máscara ao branco dos olhos. Porque agora a gente tem essa pálpebra aqui, que fica restrita da mesma forma. E se eu entrar no modo de edição e selecionar tudo aqui das pálpebras, eu posso trazer aqui para baixo. Ela vai tampar as pupilas. É por isso que a ordem é importante. Se eu mover isso aqui para cima, a ilusão se perde. Então, a camada das pálpebras deve ficar acima da camada das pupilas. E agora eu vou... Além de trazer tudo, eu vou selecionar um pedaço das pálpebras, pressionar L para selecionar o resto e mover aqui para cima. Eu vou duplicar essa pálpebra para cá. Shift D. E vou pressionar X para restringir aqui nesse eixo X. Porque agora eu trago essa segunda pálpebra para cá. E confirmo. Nós temos já, então, o objeto dos olhos funcionando corretamente. Quando eu ligar aqui a cabeça e o cabelo, a gente vai ter, então, esses objetos sobrepostos. Eu posso, da mesma forma que eu fiz com a separação do cabelo com a cabeça, eu posso vir aqui no modo de objeto e confirmar, na minha visão lateral aqui, se esses olhos estão exatamente em cima da cabeça. Olha só. Eu tenho aqui a cabeça e tenho os olhos. Eu vou pressionar G e mover aqui no eixo X, no Y, desculpe, para trazer os olhos um pouquinho para frente aqui da cabeça. Para que não haja sobreposição de desenhos. Certo? Então, agora eu vou repetir esse processo várias vezes. É importante a gente fazer aqui com que partes diferentes do nosso personagem sejam recortadas para que a gente consiga fazer um objeto mais flexível. Então, eu, repetindo aqui agora, a partir dos olhos, eu duplico no Object Mode. Chamo isso aqui de boca, por exemplo, e desenho várias versões dessa boca. Então, eu vou criar só mais esse objeto aqui. As orelhas, o nariz e a sobrancelha serão o mesmo princípio da boca. Então, eu não vou criá-los aqui. Depois, eu só vou criar o objeto do jaleco para que a gente veja uma outra característica. Daí, a gente vai finalizar aqui essa aula de hoje. Porque o processo de desenho das outras peças será idêntico. Aqui, então, eu já criei o objeto da boca. Eu vou entrar no modo de desenho com o Ctrl Tab e pressionar X para apagar esse desenho. E vejam só, ao pressionar X, ele não apagou o desenho porque eu tinha camadas travadas. Então, eu destravo essas camadas, pressiono X e apago agora os desenhos. Se eu ocultar os outros aqui, eu vejo que não tem mais nada ligado. Então, aqui na camada da boca, eu vou tirar a camada de palpa e problema de pupila. Eu vou chamar isso aqui de fundo boca. E a gente vai criar algumas outras camadas. Como vocês viram no meu objeto já finalizado, eu tenho uma camada com a cor da pele também para fazer a mescla dessa boca com os objetos de fundo. Então, eu vou criar aqui embaixo uma outra camada, eu vou chamar de pele. Acima do fundo boca, eu vou criar uma camada chamada dentes. Uma camada chamada língua. E eu vou colocar uma chamada baba também. Então, uma chamada baba porque o Rick tem essa característica de babá. Então, agora eu vou desenhar uma primeira forma aqui. Então, a minha primeira forma será essa boca padrão dele mesmo. Então, eu venho aqui e seleciono a camada da linha. E eu vou trazer aqui uma linha comum. Pressiono o ENTER para confirmar e faço algo semelhante. Eu vou criar aqui uma outra curva para cá. E agora eu vou entrar no EDIT MODE para corrigir isso aqui. Eu tenho várias maneiras de corrigir. Eu posso corrigir lá pelo SCULPT MODE, pelo modo de escultura, se eu quiser. Mas eu também posso, se eu fizer CTRL Z aqui, eu posso editar isso aqui no modo de edição, no EDIT MODE. Porque nós temos aqui vários pontos que foram criados. Eu posso selecionar um deles e pressionar G para mover. Acontece que, assim eu movo apenas um, eu vou ligar aqui a edição proporcional, cujo atalho é O. O liga e desliga. Só que eu também vou marcar uma opção chamada apenas conectados. Vejam a diferença. Se eu não marcar e pressionar o G para mover, a minha rodinha do mouse, ela controla aqui a área de influência dessa edição proporcional. Então, se eu não habilitar a opção de conectados apenas, eu movo toda a boca. Se eu marcar aqui, conectados apenas, eu consigo mover essa parte. E olha só, ao usar a rodinha do mouse aqui, eu consigo fazer com que essas transformações aqui sejam mais precisas. Agora eu estou satisfeito com isso aqui. Eu posso pressionar L para selecionar tudo isso. Shift D para duplicar. E eu vou trazer para esse outro lado. E se eu quiser inverter esse desenho, eu posso pressionar S, X, que é o eixo X. E quando a gente usa S de escala, a gente está trabalhando realmente com escala. Então, eu tenho aqui a escala de 1, que é esse objeto. Se eu quiser dobrar esse objeto de tamanho, eu pressiono S e 2. Se eu quiser inverter, eu vou pegar S, X, que é esse eixo aqui, e vou digitar menos 1. Que agora eu consigo espelhar esse objeto. Então, eu tenho aqui esse desenho da boca. Então, isso aqui eu tenho para as linhas. Eu vou agora só desenhar a pele no fundo aqui. Então, para esse frame, eu vou desenhar mais de um frame para a boca. Eu vou desenhar aqui um frame da pele. Então, eu venho para a camada da pele, seleciono o material da pele, e posso agora entrar no modo de desenho novamente, e posso fazer uma opção qualquer. Eu posso ou simplesmente desenhar essa pele aqui. Funciona. Ou eu posso selecionar uma ferramenta como essa aqui, em que eu vou tentar deixar os limites aqui do desenho dentro aqui dessas duas partes. E agora, eu entro no modo de edição novamente, e só trago isso para cá, para ele ficar circunscrito aqui, a boca, nesse elemento da pele. Isso aqui vai ser útil, porque quando a gente for movimentar a cabeça do Rick de um lado para o outro, a gente vai também fazer uma volumetria. Eu vou salvar aqui, vou chamar isso aqui de Rick 2, para que vocês vejam o que eu estou querendo dizer. eu vou aqui para abrir o meu objeto do Rick, e quando eu seleciono a cabeça, e peço para girar para o lado, e aqui na boca, eu movimento o tipo da boca, a gente vai ver, que olha só, aqui, essa boca vai atravessar aqui, e não vai ficar vazada. Caso contrário, se eu selecionasse esse objeto, e apagasse aqui, nós teríamos esse problema. É por isso que a gente está criando aquela camada. Então, eu vou voltar aqui para o meu objeto, que eu estava desenhando. E agora, eu vou avançar um frame. Eu vou vir aqui para o frame 2, que eu posso pressionar a setinha para o lado, direito. Então, agora, eu vou fazer um outro desenho, que eu vou fazer o Rick com a boca aberta. Então, para isso aqui funcionar, eu vou, se eu só rascunhar qualquer coisa, por exemplo, aqui nas linhas, se eu vou pegar o material da linha, eu posso criar um novo frame, aqui, eu venho aqui, pressiono I, e crio em All Channels, eu crio um frame vazio aqui, e vou, inclusive, desligar o Onion Skin. Porque agora, eu vou pegar, por exemplo, fazer um... uma boca dele. eu vou entrar no modo de escultura, e vou fazer a boca mais ou menos dessa forma. Eu acho que eu não criei o material do fundo da boca, faltou isso aqui, porque eu não tinha a imagem de referência. Então, eu vou... entrar no Object Mode, via Shift A, eu vou criar uma outra imagem de referência, que eu tenho aqui, a boca do Rick. eu vou criar, eu vou criar, então, agora, um novo material com... com essas cores. Ao selecionar aqui o objeto, então, da boca, eu vou criar mais alguns materiais, o primeiro deles vai ser... fundo, boca, um para a língua, um para os dentes, e acho que é isso, um para a baba dele também. Beleza. Então, agora, eu posso ocultar esse objeto de referência aqui, e agora, nesse desenho, eu vou escolher aqui, por exemplo, o fundo, boca, e vou, aqui na camada fundo, boca, entrar no modo de desenho, Shift espaço, coloco o preenchimento, e tenho aqui o fundo boca. Agora, eu posso criar os dentes. Venho aqui, nas linhas, venho na camada de dentes, seleciono a linha, e vou fazer igualzinho as pálpebras, então, eu vou pintar no mesmo frame, eu vou fazer aquilo, os dentes, eu vou entrar no edit mode com tab, vou duplicar isso aqui, fazer só quatro dentes, eu não lembro agora quantos são, e vou pegar o preenchimento, pegar o preenchimento, com o material dos dentes, vou desenhar a barba, nessa outra camada, então, aqui eu vou pegar um pincel, vou lá no stroke, vou colocar estabilizador, para ele ficar mais, mais leve, vou, agora aqui, no material linhas, e na camada barba, ao concluir isso aqui, agora eu oculto, as linhas de fundo da boca, porque na barba, eu vou pressionar shift espaço, preenchimento, vou pegar o material da barba, e clicar aqui, eu estou fazendo tudo isso, porque eu vou demonstrar para vocês, outros modos de funcionamento da máscara, então, aqui para a boca, por exemplo, agora eu ligo o fundo da boca, ligo as linhas, e para os dentes, eu vou ligar a máscara, e vou pedir que os limites sejam aqui, o fundo da boca, fica mais fácil, porque agora eu posso selecionar os dentes, e trazê-los para cá, por exemplo, e a gente vai ver, eles aqui, e no caso da barba, a gente vai fazer a mesma coisa, eu vou selecionar a máscara, mas aqui na camada barba, a gente cria uma máscara para o fundo da boca, só que eu não quero isso aqui, eu quero o contrário, e o blender permite fazer isso aqui, ao clicar nesse botão, a gente inverte a máscara, então daí agora, nós temos a barba sempre do lado de fora, aqui da boca dele, aqui nas linhas, então só para finalizar esse frame, eu vou selecionar as linhas, eu vou, posso inclusive, vir aqui, eu vou, quero pegar uma linha existente, eu vou selecionar, isso aqui, com L, com shift aqui, L também, eu quero aproveitar esse desenho aqui, então eu pressiono CTRL C, eu vou, só que eu tenho que fazer separadamente, eu vou, eu vou pressionar L, e vou copiar só a pele primeiro, com CTRL C, avanço um frame, venho aqui na camada pele, e CTRL V, então agora eu posso pressionar S e Z, para redimensionar aqui no eixo Z, por exemplo, agora eu volto um frame, e vou selecionar aqui, essa linha, e, essa linha, CTRL C, avanço um frame, venho aqui na camada linhas, e CTRL V, que eu copiei agora, corretamente na camada das linhas, eu posso travar tudo, para ficar mais fácil de editar, agora aqui eu pressiono, S no eixo Z, que eu faço aqui essa, essa borda desse jeito, se eu não quiser deixá-las, exatamente iguais, eu faço então, só uma movimentação, nessa outra aqui, elas não vão ficar idênticas, e eu venho aqui, agora edito a pele, sempre com a edição proporcional, para eu conseguir fazer, essa transformação mais facilmente, e é isso aí, agora eu já tenho, essa, outra posição da boca, criada, quando eu avanço aqui, então, a gente tem, eu vou desligar aqui, o ânion skin, nós temos então, duas, versões da boca, eu posso fazer quantas, eu achar melhores, tá, e com isso, a gente já vai conseguindo, deixar a, o rosto do Rick, mais próximo do, da referência, agora, eu só vou demonstrar, uma outra coisa, porque nós fizemos aqui, a separação, de objetos, no espaço 3D, entre objetos, né, então eu tenho aqui, o objeto dos olhos, o objeto da cabeça, o objeto, do cabelo, e da boca, eu vou utilizar aqui, a, o jaleco dele, como, um exemplo, de como a gente pode fazer isso aqui, no mesmo objeto, então, olhando aqui, de frente, eu vou, desenhar, rapidamente, o, o que seria, só o jaleco, eu não vou fazer, os braços, tá, eu vou fazer só essa parte de cá, então, eu vou duplicar, o objeto da cabeça, vou chamar isso aqui, de jaleco, e, entro no modo de desenho, X, para apagar os desenhos atuais, aqui nas linhas, seleciono, a cor da linha, e vou lá, no modo de desenho, que eu vou, agora, desenhar, esse lado do jaleco, eu estou aqui com linhas, tá, eu poderia fazer com curvas, poderia desenhar na mão, tanto faz, tá, eu vou fazer essa primeira parte aqui, entro no modo de escultura, e posso, agora, corrigir isso aqui, então, lembrem-se que, a gente pode, sempre começar, de uma forma, mais abstrata, para depois, corrigi-la, e deixá-la, mais, parecido, com a nossa referência, shift, ele suaviza, o desenho, tá, a gente já viu isso, em uma aula anterior, então, no modo de escultura, se eu pressionar shift, eu tento suavizar, essa forma, tem, essa primeira parte, do jaleco, e eu vou fazer, agora, o preenchimento, então, aqui no modo, de desenho, shift espaço, seleciono o preenchimento, e tenho, essa parte aqui, se eu quiser, a outra parte, do jaleco, fica fácil, porque agora, eu vou fazer o seguinte, vejam que, eu posso, entrar no edit mode, selecionar tudo, tá, eu vou pressionar, shift D, para duplicar isso aqui, e eu vou mover, isso aqui no eixo X, e, depois que eu confirmar, eu vou fazer, aquela, mesma opção, de inverter, as coisas, então, com, essa parte selecionada, eu pressiono, S, X, e, menos 1, que agora, eu posso só mover, isso aqui novamente, eu já tenho, a segunda parte, do jaleco dele, eu não vou fazer, a lapela, só por uma questão, de brevidade, e agora, nós vamos fazer, a parte do fundo, do jaleco, então, eu vou criar, mais duas camadas aqui, e vou trazê-las, aqui para baixo, eu poderia fazer, só uma, tá, eu posso fazer, uma camada de linhas, do fundo, e só do fundo, eu vou fazer, só uma, melhor, fundo, jaleco, porque agora, a gente vai desenhar, essa parte do fundo, eu tenho que pegar, essa cor de fundo também, então, eu crio um novo objeto, um novo material, chamado, jaleco fundo, é por isso, que é importante, a gente criar, todos os materiais antes, porque a gente, não precisa ficar, criando, toda hora, né, então, na etapa de planejamento, a gente vai lá, e já se identifica, todos os materiais, cria eles, no nosso primeiro objeto, de desenho, depois só duplica, e utiliza, os materiais, já criados, fica muito mais fácil, então agora, eu estou aqui na camada, do fundo do jaleco, eu vou desenhar, o primeiro, desenhar com linha, com material das linhas, e vou fazer, um retângulo, aqui para esse fundo, do jaleco, eu vou, ocultar, o jaleco, primeiro, porque agora, eu vou, entrar no edit mode, vou selecionar, essa parte de cima aqui, e vou pressionar S, lembrando, que eu estou aqui, com a edição proporcional, então, se eu aumentar, a intensidade, olha só, o que eu posso fazer, eu, vou colocar S, no eixo X, e eu, ao fazer isso aqui, eu já, redimensiono, tudo, toda essa parte, aqui de trás, para ficar, menor, então, a gente parte, sempre aqui, das, as formas mais simples, para depois, a gente, refinar as formas, aqui, eu estou achando, que tem muito poucos pontos, então, vou selecionar tudo, clicar com o botão direito, e pedir para subdividir, a minha linha, eu quero que ela, ela seja mais suave, então, é importante, eu, fazer isso aqui, para que, eu consiga corrigir, melhor, então, se eu vier para o modo de escultura, aqui, pressionar Shift, eu consigo, deixar essa curva, bem suavezinha, posso, inclusive, puxar isso para cá, isso para cá, e eu já tenho, aqui, essa parte de trás, do jaleco, que eu vou agora, voltar para o modo de desenho, e vou, pintar, essa parte aqui, com, a cor de fundo, do jaleco, agora, eu posso, ligar, essas outras, camadas aqui, só que, eu quero que a, parte do fundo, do jaleco, ela fique realmente, bem profundo, porque, a gente vai, ter, por exemplo, a, o copo, do Rick, com a camiseta, e o, e a calça, por exemplo, se eu, agora, criar esse outro, objeto aqui, é, esse, o objetivo, de eu mostrar, essa, essa opção, eu vou agora, entrar no modo objeto, vou duplicar, aqui, o Rick cabeça, vou chamar, isso aqui, de corpo, eu, entro no modo de desenho, X, para apagar, é o mesmo processo, sempre, né, e vou desenhar, o corpo dele, vou, fazer um, uma forma, bem simples, por exemplo, aqui nas linhas, eu vou selecionar, a linha, primeiro, e vou fazer, uma forma, bem simples, que vem, até mais ou menos, aqui, e, só, para, fins didáticos, eu não vou, refinar, essa forma aqui, tá, eu vou, colocar uma, a cor da camiseta, apenas, vou preencher, isso aqui, e, agora, nós, teremos um problema, porque, olha só, o jaleco, ele está, na mesma, no mesmo plano, dessa camiseta, e, eu fiz, o fundo do jaleco, no mesmo objeto, eu não criei, um objeto separado, a gente, pode fazer o seguinte, então, eu posso vir aqui, com o jaleco, e, eu vou, entrar no edit mode, dele, eu vou selecionar, então, essas peças do jaleco, eu vou, travar aqui, o fundo do jaleco, e selecionar tudo, tá, porque não se seleciona o fundo, e, eu vou trazer isso aqui, um pouquinho para frente, daí, agora, eu vou inverter a seleção, eu vou selecionar agora, só o fundo do jaleco, e trazer o fundo do jaleco, aqui para trás, percebam, que, aqui, eu não estou movendo o objeto, eu estou movendo o desenho, os pontos que constituem o desenho, desse objeto, só que, a gente ainda vai ter um problema, porque, nem sempre, isso aqui vai funcionar corretamente, porque, se eu selecionar, aqui, e mover, olha só, a gente, vai ter algumas sobreposições, então, o que eu preciso fazer, agora, com esse objeto aqui, do jaleco, é o seguinte, nós temos, uma opção chamada, display, desculpe, aqui, strokes, tá, aqui em strokes, nós temos, uma, opção, que mostra, que a, a, a ordem de profundidade, eu não vou usar, o 2D layers, eu vou usar, o espaço 3D, porque, olha só a diferença, que acontece, quando eu coloco, o 2D layers, ele, a medida em que eu for, acrescentando, novos, novos desenhos, aqui, o, o Blender, ele não vai, usar, esse espaço, que eu criei aqui, para, definir a ordem dos objetos, ele vai, criar essa, ordenação, de um modo arbitrário, então, olha só, a gente, não teria, o, que inclusive, é exatamente, o que a gente está vendo aqui, olha só, a, essa forma aqui, do, da barriga dele, nós desenhamos, ela até aqui embaixo, e ela, olha só, ela está, na frente, do fundo do jaleco, ainda assim, a gente não vê ela, então, eu preciso fazer isso aqui, quando, eu peço para ele usar, a posição real, no espaço 3D, ela vai funcionar, corretamente, então, eu venho aqui, e vou usar a mesma coisa, para esse aqui, para, para o corpo do Rick, venho aqui em Strokes, e vou colocar, espaço 3D, por algum motivo, ele não quis, não deu certo aqui, mas, isso aqui, vai ser importante, para as nossas próximas etapas, tá bom, sempre deixar, em vez de, 2D Layers, colocar, 3D Location, agora deu certo, estava faltando só isso, coloquei aqui, agora a gente vê, o corpo do Rick, atravessando, aqui, da maneira correta, certo, então, é isso que a gente, precisa lembrar sempre, ao, ao, criar, esses objetos, que vão ter uma profundidade, no espaço 3D, a gente precisa pedir, para o Blender, respeitar, esse espaço 3D, senão, ele não vai funcionar, corretamente, certo, então, pessoal, isso aqui, foram os princípios, para a gente, fazer o planejamento, dos recortes, para constituir, os nossos personagens, ao final, desse processo, nós, teremos, um personagem, como esse aqui, então, eu, peço que, se vocês, foram criar um personagem, o Rick, ou qualquer outro personagem, que vocês, criem, um objeto, para o braço, um objeto, para as pernas, se for um objeto, um personagem bípede, né, um para cada pé, nós temos aqui, o do jaleco, nós temos, o corpo, cabeça, boca, olhos, nariz, orelhas, e cabelos, tá, são vários objetos, mas, o processo de criação, é o mesmo, aqui, por exemplo, a gente só tem, várias, vários keyframes, para cada um, então, para os, para a sobrancelha, eu criei algumas versões, para as palpibras, eu criei outras versões, ele, ele aqui, deu um, um probleminha, mas, agora sim, ele vai funcionar corretamente, se eu, se eu selecionar os olhos, aqui, agora, nós teremos as transformações, para as orelhas, eu também, criei aqui, primeiro, para as pálpebras, né, eu criei para as pálpebras, essas duas versões, delas, curvadas para baixo, e curvadas para cima, para as orelhas, eu criei, elas, distribuídas, corretamente, no frame 2, e, viradas, né, ela sugerindo, um giro, para, para a direita dele, no frame 1, e para a esquerda dele, no frame 2, da mesma forma, eu utilizei aqui, no cabelo, cabelo para um lado, para o outro, o jaleco, para um lado, para o outro, também, o corpo dele, de um lado, para um lado, e para o outro, aqui, basicamente, eu só movo o cinto, tá, e, eu tenho, várias opções, para as mãos, percebam que, é possível criar apenas uma mão, e duplicar o objeto, e inverter, né, então, aqui, por exemplo, se eu quiser, vamos supor que eu não tinha essa mão aqui, depois que eu criei essa mão, eu posso, no modo de objeto, pressionar shift, shift D, pressiono, S, X, e, menos 1, porque agora, eu já tenho, essa mão invertida, trago ela para cá, e pressiono, ctrl A, para aplicar, ctrl A, aplico a escala, e agora, eu tenho esse objeto, aqui do outro lado, tá, então, a gente pode, aproveitar a criação, desses objetos, tá bem, por enquanto, é só, tá, essa primeira aula, ela é dedicada, a, a criação dos desenhos, e nas próximas aulas, a gente vai ver como criar os controles de movimento, e fazer a animação, desses recortes, tá bem, então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no fórum, eu vou deixar esse arquivo de exemplo, disponível lá no Moodle, e a gente se encontra na próxima aula, tá bem, obrigado e até mais.